Tá. Boa tarde, pessoal. Hoje, no seminário de hoje, a gente vai apresentar o professor Luciano e ele possui graduação em Física pela Universidade de Santa Catarina, mestrado em Tecnologia Nuclear de Materiais pelo Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares e é doutorado em Tecnologia Nuclear Materiais pelo Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares. Atualmente, é professor associado da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E aí eu passo a palavra para o professor. Muito bom. Obrigado pela apresentação. Eu queria primeiro agradecer o convite feito pela Carolina, né? E eu, assim, atualmente, como foi falado, eu só para complementar, ou seja, né, do que foi dito até agora, né? Eu fiz Física na Federal de Santa Catarina e eu migrei para, infelizmente, né, eu não parei no Paraná, ou seja, eu vim subindo, né? Eu vim subindo para a direção ao Nordeste, praticamente, vamos falar assim, né? Que foi uma das opções que eu também queria me especializar em umas áreas de Física Médica, do Rio de Janeiro, do Nordeste, mas eu acabei optando em São Paulo, né? Onde que eu me identifiquei um pouquinho mais, né? E o que eu queria falar era, como eu estou conversando com, preferencialmente, com alunos da graduação, né? Eu queria destacar que eu saí de um curso de bacharelado em Física na UFSC tradicional, né? Para uma área, para uma área acadêmica mais aplicada à medicina. No caso, meu doutorado, meu mestrado, ele foi feito com aplicações mais em odonto, né? Porque, justamente, eu achava que a Física, assim, ela... Bom, a Física é ampla, né? Você pode ir para várias áreas, né? Mas eu estava querendo me satisfazer mais, ou seja, quando você aplica aquele seu conhecimento... Eu via que você podia aplicar o seu conhecimento, né? Aprendido em faculdade, ou seja, aplicando ele em áreas da saúde, né? Então, essa foi a minha motivação principal, né? De que... Por que que eu fui para essa área, né? E hoje, é interessante que o primeiro lugar que eu busquei, o primeiríssimo lugar que eu busquei para fazer pós-graduação foi em Ribeirão Preto, aqui onde eu estou hoje, né? Só que não deu certo, aí eu passei por São Paulo, eu tentei no Nordeste, em Pernambuco, eu tentei no Rio de Janeiro, e aí eu acabei ficando em São Paulo, mas hoje eu estou aqui como docente também, né? Então, depois de fazer o mestrado doutorado, fiquei um ano em Minas Gerais, dando aula na Unifei, e eu passei num projeto, passei num concurso, encaminhei um projeto, passei num concurso aqui na USP de Ribeirão Preto, onde hoje eu sou docente do Departamento de Física, né? Dessa faculdade, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tá? E dentro dessa faculdade, nós temos esse programa de pós-graduação chamado Física Aplicada à Medicina e Biologia. Então, se vocês olharem para o nome, vocês vão já identificar o que é uma física, ou seja, majoritariamente as pessoas aqui são da física, né? Uma física aplicada, né? Uma física básica, mas... E especialmente, ou seja, essa física aplicada tem sua ênfase em Medicina e Biologia. Por que Medicina e Biologia? Já vou chegar lá. Mas antes, eu queria falar também que hoje, atualmente, eu sou o vice-coordenador desse programa, onde o coordenador é a professora Patrícia. Quem quiser entrar em contato, ou seja, falar um pouco mais diretamente comigo, pode mandar um e-mail, l.b.us.br, ou entrar no site do programa. Bom, esse programa, ele é desde 86, como mestrado, e 95. Ano que vem vai fazer, então, 35 anos, né? 35 anos de programa de pós-graduação. A entrada para esse programa de pós-graduação, ela é basicamente por fluxo contínuo, ou seja, mas tem várias entradas conforme os editais estão sendo publicados. E quem tiver interesse, tiver dúvidas, alguma coisa mais técnica, como são as provas, se tem provas disponíveis para fazer, para treinar, né? Para esse ingresso, ou seja, saber como que foram as provas em concursos anteriores, né? Basta mandar esse e-mail para a Nilza, né? Que é a nossa secretária, que ela encaminha para vocês e para terem acesso, tá bom? E quem que tiver interesse em entrar nesse programa, basta entrar nesse site para ter maiores informações, tá bom? Onde estamos localizados? Ribeirão Preto. E agora eu falei por que temos física aplicada em medicina e biologia aqui. Porque dentro desse campus, é um campus bem arborizado, ou seja, tem uma foto aqui um pouquinho mais angulada, né? Onde tem um campus bem arborizado. E aqui nós temos, principalmente, além da nossa faculdade de filosofia, nós temos hospital da clínica, faculdade de odonto, faculdade de farmácia, faculdade de medicina, tá? E aí vocês têm várias áreas biológicas. Então, a física, ela entrou aqui como uma espécie de suporte, ou seja, a necessidade dessa física interagir com essas áreas da medicina, né? E aí, por causa disso, hoje nós temos os físicos que trabalham aqui em física aplicada, eu posso falar que 90% tem o seu pé, né? Em alguma área biológica. Medicina, biologia, odonto, farmácia, tá? E esse é o motivo, que nossos vizinhos aqui são da área, né? Dessa área de medicina e nos promovem, vamos falar assim, né? São os nossos principais colaboradores. E o que nós fazemos aqui em termos de pesquisa, né? Antes disso, acho que é bom situar um pouquinho, né? Que o nosso departamento, né? Ele tem, ele está junto com outros departamentos, como química, matemática, computação, música, educação, psicologia, biologia, né? Ciência da informação. E dentro desse nosso departamento de física, nós temos um curso de graduação de física médica. Esse curso de graduação, ele é similar a um bacharelado de física médica, só que ele tem algumas disciplinas, as disciplinas mais finais do curso, elas não são como bacharelado, mas elas são mais aplicadas para a formação de um físico com ênfase em física médica, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o programa de pós-graduação, que é esse que eu vou apresentar agora para vocês, né? E dentro desse programa de pós-graduação, nós temos três principais, vamos falar, três grandes áreas, né? Que é a biofísica molecular, que a gente chama física médica, e física de sistemas complexos. Então, esses três aí são as três grandes áreas que nós atuamos. Acho que o próprio nome já fala um pouquinho, né? Essa física de sistemas complexos é uma física estatística, vamos dar um adjetivo ali, né? Agora, como conhecer, ou seja, dentro dessas três grandes áreas, nós temos outras linhas de pesquisa. Então, aqui eu fiz um print da nossa página, você vê à esquerda o nome do orientador, e à direita a linha de pesquisa que ele atualmente está atuando. Então, você tem linhas de pesquisa bem amplas, né? Como o Alexandre, que é o primeiro ali, modelagens de sistemas complexos. E você tem o Adilto, por exemplo, que ele preferiu subdividir em várias linhas, né? Então, ambos são, ambos com os demais, são os orientadores do nosso programa. E aqui uma parte. Então, eu aqui embaixo estou aqui. E temos um segundo, uma segunda print, que é isso aqui. Então, basicamente, nós temos hoje, deve ser uns 20, mais ou menos, 20 orientadores aí, atuando como orientadores de mestrado, doutorado, dentro desse programa de pós-graduação. Bom, imagina agora apresentar tudo isso aqui para vocês. Como é que eu posso fazer isso? É meio complicado, né? Então, a minha recomendação é vocês assistirem. Nós fizemos recentemente agora uma escola de inverno, né? Onde nós temos várias palestras, palestras longas, de quase uma hora, né? E pequenas palestras de dois, três, cinco minutos, né? Falando as suas linhas de pesquisa. Então, entrando nesse canal aqui, vocês conseguem escolher pelo título o que mais interessa. E lá estou eu também, por exemplo, falando um pouquinho da minha linha de pesquisa, né? E os demais docentes, tá? E o endereço está aqui em cima, ó. Então, essa é a melhor maneira de vocês conhecerem as linhas de pesquisa do que eu ficar falando para vocês aqui. Bom, o que é FAMB com os outros centros? Ou seja, né? A gente consegue viver sozinho aqui? Não. Nós, docentes, a gente faz pesquisa, nós temos laboratórios, mas a gente precisa de suporte. Esse suporte, ele pode ser institucional, mas ele pode vir também de outros grandes centros, né? Como aqui no estado de São Paulo, nós temos o CEPILES, né? Que são Centros de Pesquisa e Inovação e Difusão da FAPESP. Aqui em Ribeirão Preto, também temos um Parque de Inovação Tecnológica, chamado Supera. Nós temos sediado também, na Universidade de São Paulo, núcleos de apoio da pesquisa. Então, são núcleos que, dentro da Universidade de São Paulo, nucleiam diferentes pesquisadores e montam seus grupos de pesquisa. E esses núcleos de pesquisa, eles não são necessariamente de Ribeirão Preto. Ah, o núcleo de pesquisa de São Carlos, núcleo de pesquisa de física aplicada à fotônica, não. São núcleos amplos, onde tem a participação de diversos pesquisadores. Então, nós temos um núcleo desse, sediado aqui em Ribeirão Preto, e tem a participação de diversos pesquisadores. E a temática desse núcleo de pesquisa é física médica, especialmente câncer, né? E temos também os NCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que estão espalhados no Brasil inteiro. E nós temos, então, também a participação nesses NCTs pelo nosso departamento. Então, um exemplo do CEPID, né, é o Neuromate, onde o professor Roque está participando, né? Então, é um centro de pesquisa, inovação e difusão em neuromatemática, ou seja, qual que é a pesquisa? Novas abordagens matemáticas para entender o cérebro, novas herramientas e aplicações, e faz difusão aí, né, desse conhecimento aí sobre neuro e matemática, neurociência e matemática, né? Um outro CEPID é o CEPOF, que chama, né, Centro de Pesquisa de Ótica e Infotônica. Nesse aqui eu participo, né? No anterior, nesse CEPID aqui, de neuromatemática, tem a participação do professor Roque e do professor Bafo também. Ambos são docentes do nosso departamento de Física. Nesse aqui tem a minha participação. A coordenação é do professor Wadley Banhato, né, que é professor da USP-MAS, do Instituto de Física de São Carlos, que fica em São Carlos, e ele é composto por vários pesquisadores. O que a gente estuda aqui? Ótica, pesquisa básica, física atômica, molecular, nanoplasmônica e biofotônica. A minha atuação é com biofotônica, tá? Quem quiser saber mais informações desse centro é só acessar esse site aqui. Bom, o Supera, né, ele é um parque de inovação. O que ele faz? Ele integra tudo o que tem aqui em torno. Hospitais, estúdios de pesquisas, empresas, startups, são aquelas pessoas que querem abrir as empresas, né, com base tecnológica. E quem desenvolveu, ou seja, quem suporta esse parque, né, ou seja, quem dá apoio a esse parque, né? A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a Universidade de São Paulo, e a gestão é por esta fundação chamada FIPAS. O NAP de Física Média, como eu já falei também, ou seja, ele é nuclear, ou seja, atualmente estamos buscando nuclear, diversos pesquisadores em algumas áreas que a gente acha estratégicas, ou seja, uma delas é a teranóstica, onde você busca tecnologias inovadoras que faz terapia e diagnóstico ao mesmo tempo. Outra é estudar o câncer, tanto como diagnóstico, como tratamento, modelar como é que ele cresce, como é que você consegue matar isso, como é que ele evolui, né? E um outro ponto é a oxigenação, que é uma informação importante em diversos procedimentos médicos, né? E o outro, mais recentemente, são os micro-organismos, né? Como estamos numa pandemia, né? Você tem micro-organismos e pode utilizar a física aí para inativar, para descontaminar, para reduzir, assim, a população de micro-organismos em diversas condições, né? E um exemplo disso é o SARS-CoV-2, que está atualmente nos mantendo em casa. Para você ter acesso a este maior abordagem, ou seja, o que o NAP faz, eu recomendo entrar nesse site. E uma ferramenta interessante é a seguinte, ou seja, esse NAP, ele tem um boletim de física aplicada, que a gente chama, né? Com ênfase em medicina e biologia. O que ele faz? Ele tem uma newsletter, onde, se você entrar nesse site, você pode se inscrever nessa newsletter. Só um minutinho, que eu vou fechar a porta aqui. Então, você pode entrar nessa newsletter e você, ao se inscrever nessa newsletter, você vai receber um boletim todo mês, onde você vai ter acesso ao que está acontecendo em termos de eventos, né? Eventos sendo transmitidos publicamente, claro, né? Para, com essa temática, física aplicada em medicina e biologia, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz um print, e quando você se inscreve nessa newsletter, você também tem a possibilidade de você se inscrever na nossa agenda Google, que é própria desse boletim, né? Então, quando você se inscreve, os eventos que nós adicionamos nessa agenda automaticamente aparecem na sua agenda Google já. Então, por exemplo, aqui nós temos vários defesas, semana de física médica aqui em Barretos, né? E você vai ter acesso aqui ao nome do evento, ao título, da pessoa que vai falar e o link, tá? Então, isso vai aparecer na sua agenda caso você esteja, né, inscrito nessa newsletter, nessa agenda Google. A maior informação está nesse endereço aí. Por fim, os NCTs também, que são institutos nacionais, assim, compostos por diversos pesquisadores, nós participamos em dois NCTs, a ótica básica aplicada à ciência da vida, que é onde eu participo, e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Sistemas Complexos, onde o professor Alexandre participa. Como tratamos, né, em física médica, né, você tem, você lidar muito com radiações ionizantes, né, nós temos, então, aqui um centro de instrumentação chamado SIDRA, Centro de Instrumentação em Dosimetria e Radioproteção, onde faz vários serviços, né, que presta serviço para a comunidade ou também desenvolve pesquisa, desenvolve processos inovadores, né, nessa linha de dosimetria e radioproteção, considerando radiações ionizantes, né. Bom, feito essa apresentação inicial dos arredores, assim, vamos falar, assim, do nosso ambiente aqui, né, do nosso departamento, do nosso programa de pós, né, eu vou mostrar um pouquinho agora sobre os nossos grupos de pesquisa que estão sediados dentro desse programa de pós-graduação. Aqui eu coloquei um slide com os logos dos nossos grupos, né, são vários deles, ou seja, né, então você tem aqui, você vê pelos nomes, Biomag, Estudo Magnetismo, InBrain, Resonância Magnética, com o principal objetivo é estudar o cérebro, Grupo de Inovação e Instrumentação Médica e Ultrassom, Grupo de Computação em Sinais, ou seja, Processamento de Imagens, Sensores, Materiais, e eu faço parte desse grupo de Fotobiofísica, Smart aqui, de Simulação de Monte Carlo, em Radioterapia, aqui Físico-Química, então vocês veem que a gente é um programa de pós-graduação que majoritariamente tem físicos, mas você tem participação de muitos engenheiros aqui, de Químicos, né, do Departamento de Computação e Matemática, tá, e também, obviamente, de professores da nossa Faculdade de Medicina aqui como colaboradores. Quem nos financia? São as agências de fomento típicas que nós já conhecemos, né, como a CAPES, que financia principalmente nossas bolsas para o programa, a FAPES, que financia aqui a nossa Agência de Financiamento Estadual, Fundação de Aparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, ao CNPq, que financia como projetos de pesquisa e também como, com bolsas, à Universidade de São Paulo, que ela dá o suporte institucional e ela financia de diferentes formas, com bolsa, financiamento, salários, tudo mais, esses professores, e o FINEP, que basicamente são projetos de grande porte, né. As nossas parcerias têm parcerias de empresas, então, o caso MRA, que faz produtos e serviços aí para a radioproteção, GFanto, que é uma área aí de FANTOS para ultrassom, Metrologia de Radições Unizantes também, que é a Metrobras, a BAI, é um projeto em vigor atualmente, e essa Sterelight aqui que faz trabalhos com o que usa radiação ultravioleta, né, tanto para armadilhas de insetos ou para inativação de micro-organismos como aí o SARS-CoV-2. Bom, quais pesquisas são realizadas aqui? Eu não vou conseguir mostrar muita coisa porque eu acho que você começa a entrar em muita especificidade de cada área, né, e eu não sou a pessoa mais adequada, então, como eu mostrei lá na frente, eu acho que vocês deveriam entrar nas linhas de pesquisa que vocês têm interesse, clicar lá e assistir aquele professor falando, tá? Então, no máximo que eu vou mostrar aqui vai ser para vocês terem um pouquinho de visão do que tem aqui dentro desse nosso programa de pós-graduação. Nesse slide aqui tem um exemplo da pesquisa realizada pela professora Renata, né, onde que ela usa imagens por ressonância magnética para estudar o cérebro. E o que que ela estuda, ou seja, a função dele, ou seja, né, como que ele funciona, ou seja, você consegue mensurar, por exemplo, onde você tem mais ou menos oxigenação para saber o que áreas do cérebro estão sendo ativadas ao mesmo tempo, né? E a direita você tem uns mapas, ou seja, umas conexões aqui que, se eu estou entendendo direito, significa que essas áreas, ou seja, é onde você tem uma espécie de conexão estrutural, ou seja, para saber em que área, com que área dentro do cérebro se comunica, né? Então, esse é um exemplo onde você está aliando ressonância, né, magnética com o desenvolvimento, assim, investigando, né, a função do cérebro aí. Outro exemplo também que você pode obter por essa tecnologia, né, é oxigenação, fluxo sanguíneo, difusão, perfusão, sanguíneo no cérebro, e você consegue, então, estudar certas doenças, ver que você consegue, talvez, aprimorar, vamos falar assim, métodos diagnósticos de alguma aldomodoência ligada ao cérebro. Esse grupo anterior aqui também é composto pelo professor Garrido, né, em que ele trabalha em colaboração com a professora Renata, maiores detalhes nesse site embrainlab.com. Este grupo de pesquisa aqui é o grupo do professor Roque, onde se chama Laboratório de Sistemas Neurais, e aqui você tem uma imagem de como que é estruturalmente diversos neurônios, né, e aqui tem uma resposta temporal, como é que eles respondem os pulsos, né, que passam pelos axônios, e o que ele faz são simulações computacionais, diversos modelos de neurônios e redes, né, como é que esses neurônios estão conectados, né. Maiores detalhes nesse site aqui. Bom, temos aqui o Luiz Otávio, que ele é físico e engenheiro, e ele não está no nosso apartamento, está no departamento do lado, departamento de computação e matemática, e ele é o professor responsável desse grupo de pesquisa aqui, chamado computação de sinais e imagens médicas. Então, você vê que ele é um, que eu chamo de computeiro, né, ele não vai lá adquirir imagem de ressonância, ele não vai lá adquirir imagem de tomografia, ele não vai adquirir lá imagem de PET, né, pósito, emission, tomography. ele faz o quê? Ele faz o processamento. Por que processamento, né? Você precisa, quando você tira uma informação de uma imagem, de um cérebro, de algum órgão do corpo, muitas vezes, aquela imagem, ela é complementar a uma outra imagem, por exemplo, né. Você pode ter uma imagem mais estrutural, como que é estruturalmente algum órgão do seu corpo, né, por ressonância, e você pode associar isso uma outra informação, né, uma imagem mais funcional, de PET, por exemplo, né, que é o pósito, emission tomography, são imagens de medicina nuclear, né, então você tem que fazer uma espécie de corregistro, que a gente chama, né, você tem que pegar as duas imagens, são do mesmo paciente, e colocar uma em cima da outra, e você tirar a informação conjunto, ou seja, fornecer ao médico uma informação complementar, com duas imagens ao mesmo tempo. Então, ele faz muito isso, corregistro, delineamento, ou seja, determinar regiões, tá? Enfim, esse é um exemplo aí do que dos trabalhos que faz o professor Luiz Otávio. Aqui está um outro exemplo, onde você pode fazer planejamento de radioterapia, né, usando algoritmos, e aqui à direita, onde você pode fazer secção aí, e você consegue, por exemplo, detectar, classificar, e classificar tumores, ou seja, consegue detectar, ou seja, determinar a borda do tumor, e você consegue classificar pela estrutura dele, pela informação estrutural, você pode classificar que tipo de tumor ele é. Tudo isso por processamento de sinais e imagens. Agora, um outro grupo, é, é este grupo aqui, composto pelo professor Antônio Adilton, professor Theo, que é o GIMUS, né, que chama Grupo de Inovação e Instrumentação, Médica e Ultrassom. Basicamente, eles desenvolvem trabalhos ligados da experimentação, principalmente, né, então, nesse caso aqui, tem um slide que mostra onde você tem magnetoacustografia, ou seja, a excitação magnética, você excita partículas magnéticas, e ela gera uma onda ultrassônica, e você detecta essa onda ultrassônica, e você consegue fazer imagem, imagem de mapa térmico, como está aqui, né, esse mapa deslocamento, por exemplo, deve ser deslocamento da matéria, ou seja, onde a onda está se propagando, a imagem de ultrassom, tá, e aqui está mostrando o pulso de ultrassom provavelmente se propagando ao longo do tempo, né, então você vê que tem uma, uma, uma junção aqui de várias áreas, né, veja que você está fazendo uma instrumentação, você precisa montar esse aparelho, você precisa fazer com que ele funcione, você tem que estudar as propriedades dessas nanopartículas, ou partículas magnéticas, né, você tem que estudar o seu tecido, você tem que ter fantos para isso, e depois você gera imagem e você faz processamento de imagem, então você vê que o negócio é um pouco complexo, e é um exemplo típico aí que você precisa aí de várias, vários conhecimentos associados, né, então, e nós temos isso no nosso programa, né, como eu já mostrei, tem várias pessoas que fazem processamento de imagem, e tem várias pessoas também que fazem instrumentação. Um outro exemplo é imagem de foto acústica, nesse caso aqui você faz uma excitação ótica, tá, você excita óticamente o material, ele gera uma onda mecânica, uma onda ultrassônica, isso que você consegue utilizar para fazer uma também, uma imagem, também isso é um exemplo do mesmo grupo de pesquisa que é o GIMOS, e quem tiver interesse é o gimos.us.br, aí. Esse grupo aqui é do grupo da professora Patrícia, né, chamado SMART, se mostrando um monte de caldo aplicado à radioterapia, e tem vários exemplos de imagens, ou seja, quando você faz radioterapia, você precisa conhecer todo esse processo, né, de você, desde a geração, quando você tem uma fonte de radiação ionizante, precisa caracterizar ela, você precisa saber como que a dose, como é aquela energia que você entrega ao paciente, como é que ela está sendo depositada, tá, então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma distribuição de doses, né, aquele tecido alvo, e como você está trabalhando também com detecção de radiação, ou seja, você quer saber distribuição de doses, precisa saber como que essa radiação ela é detectada, você tem que saber uma resposta, né, então você caracteriza detectores para isso também, tá bom? E no caso aqui tem um exemplo também onde é um trabalho que ela desenvolve, onde você quer estudar como que a energia é depositada no tecido quando você tem a presença de nanopartículas, por exemplo, tá? Novamente, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas acho que vocês conseguem ter muito mais informação detalhada sobre essa área se vocês assistirem aqueles vídeos, né, que estão disponíveis no nosso canal. aqui é um outro exemplo também onde você faz dosimetria pessoal, você faz dosimetria usando gel, o que é dosimetria? É saber quanto de radiação está sendo depositado naquela matéria, ou seja, quantos joules por quilo, né, você está depositando, ou seja, no gel, no tecido, no tumor, na pessoa, no órgão irradiado, né, e aí você tem vários trabalhos aí ligados à dosimetria. Por fim, esse é o grupo do professor, coordenado pelo professor Alexandre, né, em sistemas complexos, chamado Laboratório de Modelagem de Sistemas Complexos, e o que ele faz? Ele estuda, ou seja, a sociofísica, chamada assim, né, percepção subjetiva, modelo, treino de jogos, modelos dinâmicos de população, epidemia, ou seja, como é que uma população de pessoas se comporta frente a alguma ação, né, ou como que um vírus, uma bactéria, consegue se propagar, né, no meio. Isso tudo bem, são modelos teóricos, ou seja, não são modelos que você coleta essa informação, né, o que ele estuda são as diferentes formas que você consegue modelar isso, né, e também uma área do professor Alexandre é a interação da radiação com a matéria ali, né, então aí está um exemplo, ou seja, o que ele estuda é como que essas ondas, né, elas se espalham, se absorvem, são absorvidas, né, em torno de nanopartículas, né, ou por nanopartículas. Por fim, aí temos agora o professor Jorge, que o Jorge, junto comigo, fazemos parte do grupo de fotobiofísica, né, e o professor Jorge utiliza sessores, sistemas ópticos aí com aplicações, como, basicamente, se faz mais imagiamento, ou seja, com esse imagiamento, você tira informações espectrais, né, usando a ótica, né, e com essas informações espectrais, você consegue buscar informações que possam te fazer um diagnóstico de alguma doença, né, então, e como é que você consegue fazer isso? Ou seja, você consegue mensurar, por exemplo, com a luz refletida da pele, ou seja, um nível de oxigenação, você consegue com uma imagem, ou seja, fazer um tratamento de imagem de uma região como essa aqui, você consegue saber se tem uma radiodermatite, que é uma informação que acontece quando você submete um paciente a radioterapia, enfim, tem várias outras aplicações, o professor Jorge também, que estão sendo apresentadas naquele canal. Por fim, esse é um slide que eu coloquei aqui do que que eu faço, né, atualmente, eu busco, basicamente, fazer dosimetria em radiação óptica, e quando você fala em dosimetria em radiação óptica, eu quero buscar como que você consegue depositar e quanto que você deposita de radiação de luz, radiação ultravioleta, radiação visível, né, que a gente chama de luz, né, ou radiação hífer-vermelho em tecidos biológicos. E qual que é a complexidade disso, né? Então, a complexidade disso é que as fontes que você utiliza no nosso dia a dia, por exemplo, o sol, ele é muito complexo, ele tem radiação ultravioleta, tipo B, tipo A, uma mais energética, outra menos, uma faz mais efeito biológico, outra faz menos. Você tem radiação infravermelha, que tem uma ação também biológica sobre a sua pele, e aí a pele, ela é um tecido, é um tecido, o tecido biológico, né, que ele é muito complexo em termos de estrutura e de composição química. então você tem várias propriedades ópticas que elas dependem do comprimento de onda. Então, por exemplo, aqui você tem como que o coeficiente de atenuação na sua pele varia ao longo de diferentes comprimentos de onda, tá? Então é mais ou menos isso que eu faço. E agora eu cheguei, assim, passei um pouquinho da metade do tempo que eu dediquei para essa apresentação, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes no que eu faço, onde é que eu tenho mais propriedades, e eu vou deixar vocês mais bem informados sobre o que eu faço aqui no nosso programa de pós-graduação. Como eu falei, eu faço dosimetria óptica atualmente, então eu tenho aqui uma fotozinha de um sensor que eu tiro em espectro do sol lá em Ribeirão Preto, né? E por que eu faço isso? Por que eu quero saber a dosimetria, né? Por que eu quero saber a dosimetria óptica? Porque quando você faz tratamentos de luz, para quê? Para foto biomodular, tirar dor, acelerar a cicatização, melhorar o desempenho atlético, quando você faz terapia fotodinâmica para matar um câncer, reduzir a ação microbiana, Você tem uma ação antimicrobiana, inativar micro-organismos, você está usando luz para isso, luz luteovioleta, luz visível, né? Luz azul, vermelha. Quando você faz isso, você entrega, por exemplo, você está vendo uma fibra óptica entregando aqui dentro num órgão, eu acho que isso aqui é uma bexiga, você está irradiando aquela bexiga por dentro, então você está irradiando superfície, eu quero saber quanto de luz você está entregando naquilo lá, quantos joules por metro quadrado, quantos joules por metro cúbico você está entregando naquele tecido, porque se você entregar muito pouco, o efeito não acontece, se você entregar demais, você está perdendo tempo com uma pessoa aberta, uma pessoa exposta lá, então você não quer isso, então a nossa proposta é você fazer essa dosimetria, e quando você quer fazer essa dosimetria, o que você precisa saber? Duas coisas, você tem que saber como é a sua fonte e como é a sua amostra, quando você fala como é a sua fonte, vamos pegar um exemplo típico que é o que estamos lá fora, que é o nosso Sol, o Sol, ele emite desde o ultravioleta até aqui na Terra, o que chega na superfície da Terra, ultravioleta, infravermelho e visível, basicamente, então quando você quer saber o que o Sol emite, você quer saber essa grandeza física aqui, eu nem vou dar nome para ela aqui, mas eu quero que vocês mensuram, se você colocar o braço lá fora, no Sol, vai fazer vários efeitos químicos aqui, vários efeitos induzidos pela luz, e você quer saber então nesse caso quantos fótons na sua pele estão chegando por metro quadrado, ou seja, você pega uma certa área, mas você quer saber também quantos fótons por metro quadrado e por segundo estão chegando, ou não, e, né, quantos fótons por metro quadrado por segundo para cada nanômetro e para cada, para cada não, por ângulo sólido, ou seja, então essa é a grandeza que você quer buscar, às vezes é meio complicado para você chegar, né, então você ignora o ângulo sólido, você ignora o comimento de onda, você ignora o número de fótons por segundo, então você aproxima, ou seja, fótons por segundo, fótons o quê? Fótons a energia. Se você contar os fótons e multiplicar pela energia do fótons, você tem a energia total daquele feixe, né, então se eu contar os fótons que vem do sol e bate na palma da minha mão, então, e eu multiplicar esse número de fótons vezes a energia de cada fótons, eu consigo energia total, energia total por segundo é watts, então se vocês olharem agora aqui o espectro, é só uma informação um pouco mais prática, olha o que eu começo aqui, eu começo quantos miliwatts por metro quadrado e por nanometro eu estou medindo do sol. Aqui também, eu tenho um LED, aquele LED que você coloca na boca do paciente quando você faz a cura de uma resina, você está mensurando quantos watts por nanometro, ou seja, eu estou ignorando outras variáveis, eu estou só preocupado quantos watts por comprimento de onda estão saindo daquele LED, e nesse caso aqui também, então você vê que a informação espectral do sol é muito rica aqui, desde 300 nanometros até, aqui porra, porque o meu detector não mede mais, mas isso aqui vai embora, vai lá para o inferno vermelho, para o microondas, né? Então é essa a primeira parte. A segunda parte que eu preciso saber, veja só, eu caracterizei o que aqui? A fonte. O que eu preciso caracterizar agora é a nossa amostra, a nossa pele, coloquei o braço lá fora, como é que o sol está interagindo com a sua amostra, com a sua pele? Então você precisa saber uma coisa, você quer saber quanto, até onde que a luz penetrou, ou seja, a luz ela bateu na superfície da pele, ela entrou até aqui. Então este Z ótica aqui é o comprimento de penetração ótica. Se eu estou mensurando quanto que de energia eu tenho na minha amostra, desculpa, no meu feixe, eu jogo essa energia em cima da minha pele, eu sei que ela penetrou tantos milímetros, sei lá, um, dois, três milímetros, então eu tenho agora um volume irradiado, e esse volume irradiado é onde eu depositei toda a minha energia. Então eu consigo fazer uma dosimetria, porque se essa radiação penetrar mais, eu vou estar irradiando um volume maior. E se eu irradio um volume maior, eu vou estar, vamos falar assim, diluindo aquela energia e talvez eu não atinja aquele efeito que eu quero atingir. Tá bom? Então o segundo ponto que eu preciso fazer é caracterizar nossas amostras. Então é isso que eu faço. Eu caracterizo fontes e caracterizo amostras, um nos dois, e eu devolvo para o clínico, para os nossos colaboradores, quanto de luz está sendo absorvida para cada comprimento de onda, quanto de luz está penetrando para cada, quer dizer, 400 nanômetros penetra tantos milímetros, mil nanômetros penetra mais. Isso eu consigo entregar para eles qual que é a propriedade de penetração ótica. Isso é importante para eles saberem que tipos de efeitos eles podem atingir. Então basicamente eu preciso saber o coeficiente de atenação efetivo e o comprimento de penetração ótica. Para saber esses dois parâmetros eu calculo o coeficiente de absorção e o coeficiente de espalhamento. O que é isso? É um número que mensura como que o tecido absorve aquela radiação e como ele espalha. Então se você pegar um copo de leite, colocar um copo de água, colocar um pouquinho de leite dentro, você vai jogar uma luz e vai ficar aquele negócio iluminado. Se você jogar um laser vai ficar bem vermelho. O que o leite está fazendo ali? Está espalhando. está espalhando. Agora se eu colocar agora uma gotinha de café ali, e o café ele é preto, então eu jogo uma luz nele e ele está absorvendo a radiação, não está espalhando. Então você vê que tem dois componentes. Então na nossa pele acontece isso também. A nossa pele tem vários compostos químicos que absorvem e tem outros que espalham. Você junta tudo isso para você caracterizar o tecido você precisa saber tanto o coeficiente de absorção e o de espalhamento. e com ele você chega no coeficiente de atenuação efetivo e o inverso dele é o comprimento de penetração ótica. Aí nós temos uma instrumentação a gente desenvolve o aparelhinho para você medir o espectro do sol a gente desenvolve a gente desenvolve não, a gente aplica instrumentação para você mensurar pensa que você pega um pedacinho de pele a gente faz isso nesse trabalho que eu vou mostrar aqui eu pego um pedaço de pele de uma pessoa que fez uma cirurgia por exemplo uma cirurgia de redução de estômago então ele emagreceu ele sobrou muito a pele depois faz uma cirurgia plástica então a gente pega um segmento de pele coloca aqui no meio então você joga uma fonte de luz ela espalha uma parte a outra transmite você coleta isso aqui com o algoritmo você consegue tirar esses dois coeficientes com esses dois coeficientes eu consigo ter uma informação espectral olha só eu tenho aqui o espectro de cinco peles de cinco pacientes então você tem aqui o espectro de absorção em função do comprimento de onda então isso aqui o que significa essa banda aqui aqui tem água absorvendo aqui também tem água aqui tem hemoglobina e aqui não absorve nada tem um mínimo aqui então aqui tem um valor médio eu posso fazer isso para calcular o coeficiente de espalhamento a mesma coisa seja então espalha mais seja então o verde o azul ele espalha mais que o comprimento de onda do vermelho ou do infravermelho que é em mil mil duzentos mil duzentos mil duzentos combinando esses dois eu consigo calcular aquele coeficiente lá atrás o coeficiente de atonação efetivo então esse coeficiente de atonação efetivo é a informação que a pessoa que está aplicando aquele laser para matar um câncer para ativar micro-organismos para fazer um tratamento na pele da pessoa que ele quer saber e o que ele quer saber na verdade é isso aqui ele quer saber até onde que a luz penetra lembra que eu falei que os 500 nanômetros mais ou menos 600 penetra um milímetro então se eu jogar um joule aqui eu vou ter um certo valor eu vou ter um joule por um volume de centímetro cúbico agora se eu jogar isso esse mesmo joule jogar numa com um outro comprimento de onda ou se ele utilizar um outro laser uma outra fonte por exemplo 800 nanômetros eu ainda jogo um joule mas agora é outro comprimento de onda eu não vou irradiar um milímetro eu vou irradiar quatro e na hora que eu radio quatro milímetros eu estou pegando aquele joule e distribuindo num outro volume muito maior então a minha densidade de energia vai ser muito menor porque antes eu coloquei joule nessa espessura e agora estou colocando um joule nessa espessura então aqui no caso 800 nanômetros eu tenho meu efeito muito mais diluído a minha densidade de energia é muito menor se ela é muito menor talvez eu não atinja um efeito biológico desejado tá esse é um ponto negativo por outro lado se eu quero atingir por exemplo o músculo se eu quero atingir o músculo então eu tenho que passar pela pele a pele tem uma certa espessura dois, três milímetros mais ou menos ali pode ser um pouquinho menos então eu não quero irradiar com 500 nanômetros porque com 500 nanômetros a profundidade que ela chega é só no máximo um milímetro então eu vou usar 800, 900, 1100 que eu chego a 4 então eu consigo irradiar 4 milímetros eu entrego lá para o músculo luz luz com o companheiro de 800 nanômetros e aí eu consigo produzir o efeito biológico desejado então nesse ponto ou seja essa informação espectral ela é muito importante para o clínico desenhar procedimentos experimentais para fazer irradiação adequada bom gente eu acho que eu não quis me estender muito falei aqui um pouquinho menos uns 45 minutos mais ou menos para minha conta aqui eu queria agradecer os nossos grupos aqui os nossos participantes nossos grupos de pesquisa tem o professor Jorge eu Luiz Mário Eduardo e Jaqueline Raquel é isso e eu também agradecer também principalmente agentes de fomento e o nosso centro de pesquisa em óptico fotônico que nos financia quem quiser saber um pouco mais tem todas essas mídias todas essas informações aí na web mas quem quiser se falar um pouquinho mais pessoalmente comigo pode mandar um e-mail para mim l.b arroba usp.br obrigado mais uma vez e agora eu devolvo a palavra a isso quem quiser tirar alguma dúvida por exemplo obrigada professor pela palestra agora a gente vai ter a sessão de dúvidas quem tiver dúvidas pode mandar ainda e eu vou repassar para você as dúvidas que foram colocadas até agora então a Ana Paula Pereira Guimarães perguntou minha dúvida é se o professor trabalha com cultivo celular e teste de fotos sensibilizadores em sua pesquisa com foto biofísica ou só a parte de instrumentalização mesmo bom a gente todos os meus trabalhos eles são ligados com com a área biológica né só que eu não ponho a mão nisso por que não porque eu tenho meus colaboradores ou seja se eu quero uma célula eu vou lá conversar com a farmácia com a medicina com o odonto se eu quero algum micro-organismo aplicar algum algum projeto com micro-organismos eu vou lá também na farmácia novamente né então se eu quero fazer algum trabalho em tecido oral eu vou no odonto se eu quero fazer algum trabalho com pele eu vou na medicina então eu trabalho em colaboração como eu não sou da área biológica ou seja eu até consegui talvez cultivar isso né mas não é a minha especialidade eu prefiro colaborar que facilita a nossa vida e eu acho que vai ser um trabalho mais bem feito né em colaboração eu não sei se é mais ou menos isso né mas entrando mais em terapia fotodinâmica acho que foi mencionado né você você precisa ter várias pessoas envolvidas ali né você precisa ter químicos envolvidos né você precisa saber como que é a fotoquímica do processo aí de terapia fotodinâmica você precisa também ter uma parte médica né pra você aplicar isso em células em tecidos em pacientes né então essa equipe geralmente é mais complexa tem várias pessoas nesse grupo CEPOF que trabalham com isso né e lá a equipe ela é bem complexa justamente por causa disso você precisa ter vários conhecimentos ao mesmo tempo e nada melhor do que você ter esses colaboradores do que você sozinho dominar tudo ok 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 obrigada a outra pergunta é da Dominique de Miranda Lourenço ela perguntou é possível fazer esse estudo de penetração da luz em peles artificiais sim é possível quando você imagina aquela amostra aquele experimento que eu fiz aqui né que eu coloquei uma amostra aqui no meio né então eu coloco uma amostra aqui assim eu fiz esse trabalho com pele de paciente ex vivo né e nós produzimos fantos também né você coloca uma certa matriz de matriz acrílica né e você coloca pigmentos pigmentos que espalham e pigmentos que absorvem a luz então você tenta mimetizar isso se chama phantom né um objeto simulador mas você tem vários trabalhos eu nunca medi isso nesse meu sistema mas você tem vários trabalhos que eles fazem pele artificial então você tem uma espécie de uma matriz de colágeno ali que você cresce né então você coloca vários fármacos ali dentro né que promovem a cicatrização você pode cobrir então essas feridas com essa pele artificial e é interessante saber como é que essa pele artificial se comporta e basta pegar essa pele e colocar no lugar dessa amostra aqui e você também vai conseguir caracterizar elas óticamente ok a outra pergunta é da Dominique também ela perguntou no caso das peles naturais de cirurgia como as peles são mantidas para o experimento bom a cirurgia acontece de manhã cedo ela eles removem colocam em solução eu acho que a salina é uma solução própria conservar que tem alguma composição química eu não vou saber agora em detalhes composição química não uma composição de sais ali para manter hidratada né e nas condições mais fisiológicas possíveis né mais similares à condição fisiológica né do paciente e aí ela desce do HC isso é aqui perto né ela desce uma hora depois a gente estica ela de um suporte estica ela deixa ela esticada na mesma configuração que estava no paciente e coloca aqui no meio em médio e feito isso mais meia hora acabou a medida e a gente joga fora joga fora não devolve para o HC e o HC faz o descarte HC é o hospital das clínicas né o hospital faz o descarte apropriado que eu não vou conseguir te falar também em detalhes como que é mas eles devem saber ok a Ana Paula também ela tem dúvidas sobre a pós-graduação sobre o ingresso e ela perguntou se tem alguma data para a prova olha tem datas em aberto agora já nós estamos em outubro eu acho que vai ter uma prova agora em novembro então eu recomendo para ela mandar um e-mail para para aquele e-mail que estava lá em cima desculpa aí por passar esses slides né dar um pouquinho de tontura né mas vocês opa onde é que nós estamos aqui manda para esse e-mail nilsam arroba ffclrp.us .br para a Nilce que é nossa secretária obtenha informações com ela ou já entra direto nesse site aí e você vai ter as datas qualquer dúvida escreve direto para a Nilce que ela vai tirar as dúvidas com você diretamente por e-mail tá bom e se você tem interesse de fazer a prova sempre há uma incerteza né como que vai ser a prova né então a minha recomendação é conversar com a Nilce que ela manda para vocês as provas de exames anteriores então vocês conseguem saber mais ou menos como que é a dinâmica e ela é uma prova bem interessante que como nós queremos estamos interessados em vários perfis de alunos né nós temos lá eu acho 10 questões e você escolhe 5 então temos questões sobre biologia questões sobre física sobre química sobre computação sobre matemática e você escolhe elas então o que você mais domina você pode mais a parte física se uma pessoa de computação de informática biomédica quiser fazer a prova ela vai mais para informática se um cara mais de bio vai mais para querer participar do processo ele vai mais para a parte de bio tá então essa é a facilidade de você ter essa opção com várias questões você escolhe apenas 5 ok eu acho que pelo youtube as dúvidas eram essas e eu tenho uma dúvida que é se o seu trabalho é experimental ou é simulação a gente bom você tocou num ponto que é justamente que eu estou começando a fazer agora é tudo que eu fiz até agora foi experimental né dos trabalhos de ótica e mas a gente precisa simular por que deixa eu mostrar um exemplo na frente quando você você tem um paciente como esse aqui né se faz uma radiação né então veja que você tem uma matriz de LED aqui que está irradiando a sua perna né então ele tem um tamanho tá e esse tamanho ele 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 depende da geometria do seu aparelho né e você tem um comprimento de onda também e esse comprimento de onda ele vai penetrar mais ou menos como no caso aqui é um vermelho né então se você olhar para esse espectro aqui ó esse vermelho ele interage um milímetro então se você pegar agora um laser nífer vermelho um LED nífer vermelho interage três quatro milímetros então significa que quando você irradia com uma fonte nífer vermelho como oitocentos novecentos nanômetros você interage quatro milímetros de profundidade com a sua amostra então você está irradiando a sua epiderme sua derme gordura se você tiver e o músculo e para cada paciente isso muda a derme e epiderme não mas a quantidade de gordura muda então o que você quer irradiar na verdade é o músculo então essa informação ali você não consegue tirar experimental a pessoa está viva não vou fazer um furo tirar um pedaço de pele da pessoa ali para fazer a medida então o que tem que ser feito temos que calcular teoricamente desculpa temos que calcular o coeficiente de penetração o comprimento de penetração um ótico médio como eu estou mostrando aqui agora utilizar esse valor e fazer uma simulação como que a luz está sendo entregue para aquele paciente vamos imaginar que uma pessoa magra então nível de gordura zero mínimo ou pessoa gorda que tem uma certa camada gorda desculpa uma pessoa obesa ou com sobrepeso você tem uma certa camada de gordura então quando você tem uma certa camada de gordura você tem que passar por essa gordura então quanto que está passando quanto de radiação está chegando realmente no músculo agora como é que você vai fazer tudo isso por simulação você consegue fazer simulação de Monte Carlo por exemplo onde você propaga você insere um modelo matemático você insere os fotos você introduz essa informação ótica seja como é que ele absorve como é que ele espalha como é que ele propaga o ângulo de inclinação e aí você consegue saber até onde a luz chega e aí lá dentro você monta o seu modelo então você tem epiderme epiderme hipoderme e músculo então lá no músculo que você quer irradiar você consegue saber por modelo matemático quanto de luz está chegando e aí você consegue falar para o paciente ó você tem que ficar deitado aqui por 15 minutos ou por 5 minutos ou por 1 minuto ou por meia hora para que? para você atingir aquele nível de densidade e energia para gerar aquele efeito desejado e você faz isso por simulação então isso é uma coisa que estou começando agora mais recentemente para atender essa necessidade dos nossos colaboradores ok obrigado professor outra pergunta do Dominique se esses estudos podem ser aplicados no desenvolvimento de protetor solar pode sim uma coisa que eu faço é quando as pessoas protetor solar é um trabalho muito de química vamos falar assim você faz protetores solares que você faz barreiras então você desenvolve isso muitas vezes na farmácia na medicina o que eu colaboro com eles eu forneço para eles o espectro do sol então imagine que eles vão fazer trabalhos no sol e eles querem saber quanto de radiação o sol tem então imagine que esse espectro aqui ele muda ao meio dia ele vai estar muito mais intenso e à noite à noite não cinco da tarde vai estar muito mais fraco então significa que a quantidade de radiação aqui o número de watts por metro quadrado que está chegando na sua pele é diferente então você fazer um teste de protetor solar em vivo em situ com a pessoa no sol você precisa saber quanto de radiação está chegando na pessoa então essa é a minha função esses trabalhos eu faço essa medida e forneço para eles fazerem as contas para eles saberem se aquele protetor solar está barrando ou não a radiação legal eu acho é respondeu obrigada professor eu acho que não tem mais perguntas então a gente pode encerrar por aqui eu agradeço novamente senhor por ter aceitado pela palestra e eu peço para quem estiver assistindo para não esquecer de curtir o vídeo compartilhar e se inscrever no canal também então eu acho que é isso e obrigado de volta professor obrigado eu que agradeço boa sorte nos próximos seminários e parabéns pela iniciativa eu acho que é uma forma de vocês levarem tudo isso que nós fazemos para os nossos alunos de física tanto da Ferial do Paraná como para os outros thank you